Na verdade, foi a vida que me trouxe a Aldas e eu entendi que fazia sentido e a gente sempre que pode estar contratando a Aldas para fazer alguma coisa ou fazendo um dos cursos, enfim. Meu nome é Elvira Solisco, sou fundadora da Escoep Consultoria, uma empresa especializada em recrutamento, seleção e treinamento. Na verdade, quando eu comecei a empresa, eu não tinha muita noção do que era uma empresa. Daí, no final de 2020, eu conheci o Julián e a gente acabou fazendo alguns trabalhos ali com clientes em comum e acabei mergulhando um pouco mais nesse mundo do que é uma empresa, estruturação, planejamento estratégico, tudo. Então, no começo, eu consumia muito conteúdo do Julián, que ele disponibilizava gratuitamente nos encontros que eu tinha com ele, às vezes um almoço, um bate-papo, alguma coisa assim. E aí, quando eu tive a oportunidade, a gente contratou o Aldas On Demand e para nós foi maravilhoso, foi quando a gente estruturou o nosso primeiro planejamento estratégico, realmente, né, deu uma organizada na casa, em relação a iniciativas e tudo mais. Aí, depois, eles lançaram o Aldas League e eu fiz a segunda turma do Aldas League, também foi um divisor de águas, aprendi muito, foi muito bom. E hoje, eu, agora, né, o próximo curso que eu vou fazer é a imersão para consultoria, né, para donos de consultoria, que vai ser com o Julián agora em junho. O que eu gosto na Aldas e é a razão pela qual eu indico a Aldas para todas as pessoas que eu conheço, que eu entendo, né, que precisam e tal, é justamente essa capacidade de fazer as coisas de uma forma mais acelerada. O empresário, né, o dono, o só, sozinho, eles até conseguem fazer, né, a gente consegue, a gente vai atrás do conhecimento, vai aqui, vai ali, mas quando você tem um time de donos, de empresários, de empreendedores, ali, entendendo o teu negócio e te ajudando, o que a gente ganha, na verdade, é velocidade. Então, eu sempre falo, né, para mim é um para cinco, é cada ano de trabalho com a Aldas, são cinco que você ganha no negócio, por conta da expertise e o fato de ser de dono para dono, que é um grande diferencial, porque isso também é muito diferente. Quando você contrata uma consultoria com consultores que não são donos de empresa, não empreenderam, não conhecem a dor, é muito diferente. E quando você faz um trabalho com a Aldas ou uma imersão, não é assim. A imersão e o trabalho, né, todos, ou seja, os sócios que estão ali envolvidos, eles são empresários, eles são empreendedores. Já tiveram negócio, já quebraram, já venderam, já ganharam dinheiro, já tiveram, né, inúmeras vivências ali como empresários. Então, isso, para mim, é, assim, um dos pontos principais que torna o serviço da Aldas um super diferencial em relação ao restante do mercado. Tchau.